Família, voltei com mais um vídeo e hoje eu vou falar um assunto aqui que diz respeito aos ambulantes. Quem já me segue desde o começo do meu canal sabe as dificuldades que a gente passa aqui na Feira da Suanta, em relação a perseguição, em relação a tantas outras coisas que acontecem aqui na cidade de Caruaru. Parece que tem político que ele tem prazer de perseguir, de humilhar moralmente, psicologicamente, porque se o cidadão tem o seu direito de trabalhar, o político está tirando dele a sobrevivência. Perceba que os políticos têm seus altos salários todo mês, todo mês ele tem seu salário, todo mês ele tem suas regalias. Então, todo político, quando ele assume qualquer determinado cargo político, o meu político ele tem que entender, ele tem que trabalhar pelo povo, para o povo. Então, é isso aí que acontece aqui em Caruaru, é o desgoverno, é uma arbitrariedade e vocês vão ver aí. Eu peço a vocês que não saia desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação porque a gente vai estar trazendo aqui. Nós vamos estar falando, vamos falar aqui sobre esse assunto, tá? É fim de feira já. A gente está aqui desde a Feira do Bacurau, meio cansado, mas eu tinha que fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que a gente passa aqui, gente. É complicado. O ladrão rouba aqui, não vai preso. O cidadão, ele quer simplesmente vender sua mercadoria em uma feira livre. A prefeitura tira o direito do cidadão, honestamente, de levar o pão para casa. E você vai deixar aí nos comentários o que é que você acha, o que é que você pensa dessa situação. Bora para o vídeo. Voltei aqui com um vídeo diretamente da Feira da Sulanca, mas hoje não é para falar em relação a preços como a gente bota aqui no nosso canal. Estamos com quase 10 mil inscritos no nosso canal. É sobre aquilo ali, ó. Estou mostrando para vocês lá, ó. Está vendo? Pronto. Aqui lá eles são fiscais da prefeitura que estão aí. Foi aí, é... Dado uma ordem pelo departamento de feira e pelo prefeito. Ele sabe disso, com certeza. Dizer que ele não sabe é imprudente, é incoerente, tá? Mas ele sabe disso aqui que está acontecendo aqui, ó. De colocar uma ordem para os vendedores ambulantes, aqueles que vendem água, aqueles que vendem café, aqueles que vendem comida, aqueles que vendem sacola, aqueles que andam no meio da feira, serem impedidos de entrar, gente. Isso é um absurdo. E eu venho aqui provocar os senhores e a senhora vereadora para mostrar o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui na feira da Sulanta. Está ali, ó. Cidadão, vendedor de água, sendo impedido. Seu direito tirado de ir e vir lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Rapaz, eu fico pensando aqui comigo, sabe? Será que esse prefeito, Rodrigo Piero, ele come? Eu acho que ele come, né? Ele recebe o salário dele? Eu acho que ele recebe o salário dele. Recebe. Porque somos nós que pagamos o teu salário, prefeito. Somos nós que pagamos o teu salário. Para de estar querendo impedir do cidadão trabalhar. Deixe o cidadão trabalhar. Para que essa cancela aqui? Tu é um ditador, é? O que é que tu é? Tu é um ditador que dita a ordem? Tu é uma pessoa que não quer ver o bem em vez de tu impedir o cidadão de trabalhar? Vem aqui, ó. Prender os vagabundos que estão roubando. Essas pessoas que estão passando aqui, ó. Muitas delas são assaltadas, tá, prefeito? Então, está dado o recado aí para os senhores prefeitos e vereadores. Que, tá? Que estão aí na Câmara de Vereadores para lutar pelo povo. Eu espero que os senhores tomem as cabelos de providência. Porque o que está acontecendo aqui é coisa do Ministério Público. Tá? Direito do cidadão sendo tolhido. Direito do cidadão sendo tolhido. Porque está na Constituição Brasileira que a gente tem o direito de ir e vir. Isso aqui é uma feira livre, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Feira livre isso aqui é. Então, está dado o recado aí, viu? Está dado o recado. É um absurdo. Isso aqui, ó. Sabe o que está acontecendo aqui atrás, ó. Lá, lá. Na cancela. É um absurdo. Está aqui, ó. Ô, ô, ô. A senhora vem de Quentinha, né? Vem aqui, menina. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem aqui, menina. Eu arrumei a caminha. Olha, olha. A senhora vem de Quentinha aqui há quantos anos? Há quantos anos? Há 20 anos. E aí? Aí a senhora vai ter? Está o carro ali. Para poder levar para os clientes? Não pode levar, não. Não pode entrar, não. Já encontrei ali essa menina ali. Vou me ajudar a levar por aqui. A senhora depende de Quentinha na terra. Depende de Quentinha na terra. O que é que a senhora acha dessa atitude aqui do prefeito Rodrigo Pinheiro? Eu acho um absurdo. Mas tem nada não, que ele vai precisar de nós. Que ele vai precisar de nossos votos. Deixa aí. Deixa aí. Então, gente, deixa aí nos comentários. Está aqui a senhora. Ela vem de Quentinha há muitos anos aqui. Está acontecendo uma arbitrariedade. O direito do cidadão está sendo violado. Está sendo tirado pela Constituição. E eu estou aqui denunciando isso. E a gente vai levar esse vídeo para a Câmara de Vereadores. Qual é seu nome? Graça. Dona Graça. Então, a gente... Dona Graça da Quentinha. Dona Graça da Quentinha. Tá bom. Tu só abençoe a Dona Graça. Então, gente, está aí, viu? Essa é a realidade da cidade de Caruaru. Eu não posso ficar omisso, meu pai. Eu não posso me calar. Se você fazer uma pesquisa agora, uma pesquisa rápida. Uma pesquisa rápida. Pegar qualquer pessoa aqui no meio da rua. Perguntar se o cidadão aceita um negócio desse. O cidadão vai dizer que não aceita. Vai dizer por quê? É direitos violados. Isso é inconstitucional. Está na nossa Constituição. O nosso direito de ir e vir. A feira é livre. Feira é livre. Isso aqui é um sistema ditadorial que está acontecendo na feira da Sulanca. Não existe um negócio desse, gente. Não existe. Então, eu venho aqui, através de vocês, que é meu público. A gente está com quase 10 mil carros. Para você deixar aí nos comentários o que é que você acha dessa situação. Oi, tudo bom? Vem cá, vem cá rapidinho. Vem cá. Rápido, rápido. Vem aqui. Olha, a gente está fazendo uma matéria aqui. Qual é o seu nome? É a escrita minha, né? Do canal. A gente está fazendo uma matéria aqui em relação dos ambulantes. Foi organizado os ambulantes aqui bonitinho. Mas tem uns ambulantes que andam, que vendem água, que vendem queitinha. E a prefeitura colocou uma cancela ali, infinito, que todos os ambulantes que andem aqui na feira não vendam. Eles são proibidos. O que a senhora acha disso? Deixa aqui, deixa aqui. Fala alguma coisa. Tem que dar um português para todos, né? Trabalhando no nosso momento, tem que trabalhar com todos. Aí os adãos aqui na feira podem roubar, pode furtar. Não. Aí um cidadão não pode. O cara dá o troco nas urnas. Qual é o teu nome? É Luciano. Luciano, da Cendália. O que é que o senhor acha dessa... É, eu acho aí que... Não é para botar um cachá? Justamente. E outro, meu amigo. Porque aqui é uma feira livre. Feira livre. A gente tem direito de ir e vir. Agora eu bem entendi. Como diz a história, eu organizo para todo mundo trabalhar. Agora eu bato tirar o fundo de cada dia, da boca. Um dele a gente não paga? Justamente. Um dele a gente paga. Aí o que é que acontece? Acontece o quê? Se eu deixar de vender minha mercadoria, aí o movimento... Eu vou chegar no meu bairro, eu não vou ter dinheiro para comprar no mercadinho do bairro. E o dinheiro vai se movimentando. Eu sou a fomenta, a capital de dinheiro. A capital de dinheiro. Infelizmente... Né? Qual é o meu nome? É Luciano. Luciano, da Cendália. Estamos juntos, viu? Obrigado, meu amigo. Então está aqui, ó. A opinião de pessoas que é de fora. Obrigado. Então está aí, gente. Vamos pegar mais pessoas aqui para ver o que é que as pessoas acham em relação da atitude arbitrária da prefeitura de Caruaru. Sabe? Aí eu quero ver, tá? O que é que você pensa? O que é que você vai dizer? Não, Júlio. Não, isso aí é certo. É certo o negócio dele. É certo. Está ali. Cara, isso não existe, meu irmão. Eu fico revoltado. O prefeito quer entirar o direito do cidadão que vende água de ir e vir. Quero saber dos vereadores, da Câmara de Vereadores, o que é que eles vão falar? Eu vou estar no plenário terça-feira, cobrando dos senhores essa arbitrariedade aqui. A senhora que vende quentinha, não poder vender quentinha. O cara que vende água, não poder vender água na feira. E o ladrão pode roubar na feira? E não é preço? E quando a polícia prende, é enxugar gelo. Solta o cara de novo pra ele roubar, continuar roubando. Então isso é o que acontece aqui dentro da feira da Sulana. Essa arbitrariedade da parte do poder público. E eu venho aqui provocar o poder legislativo da cidade. Que tome providência. Tome providência. Porque esse vídeo eu vou jogar nas redes sociais, na minha rede sociais. Vou jogar no meu canal, no YouTube, que a gente tem quase 10 mil. Estamos batendo 10k de inscritos. É um absurdo. Se você perguntar pra qualquer cidadão aqui, nenhum cidadão vai aceitar um negócio desse, gente. Pelo amor de Deus. É ser carrasco demais com cidadão que vende quentinha, com cidadão que vende água aqui. Impedindo do cidadão trabalhar. Rapaz, prefeito, somos nós que pagamos o teu salário, prefeito. Faça isso não. Já tem um projeto de lei na mão dos vereadores lá, que eu coloquei junto com os ambulantes. Em relação ao que diz respeito da organização. Já tá organizado aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo mundo organizado, desmarcaram aqui, ó. Isso aqui é uma faixa. Já desmarcaram aqui o lugar dos ambulantes. E eu falei pra colocar a caixada de identificação aos vendedores ambulantes que vendem andando. Tá? Então eu peço aí aos senhores e a senhora que a gente paga o salário de vocês, da Câmara de Vereadores. Que faça alguma coisa pelo cidadão que só quer sair da feira, só quer chegar na feira e vender e levar seu pão pra casa. Enquanto vocês aí, todo mês tem o salário de vocês, auxílio é gasolina, auxílio alimento, auxílio, todo tipo de auxílio. O cidadão fica se lascando na ponta aqui da faca, como diz o Matuto. Então isso é um absurdo, isso é uma vergonha pra Caruaru, tá? E a gente vai mandar esse vídeo pra os deputados aí, se quiser, colocar esse tema aí em assunto, em pauta aí, na Câmara de Deputados do Estado de Pernambuco. Coloquem, porque o que tá acontecendo aqui na feira de Caruaru não pode acontecer, isso é uma ditadura. Cidadão que vende água não pode vender. Não, não pode, porque vocês não podem andar. Cidadão que vende quentinha não pode andar na feira, que é isso, meu irmão. Cidadão não poder vender sua água. O ladrão vem aqui, rouba, pinta a desgraça na feira, pode roubar. O ladrão pode roubar na feira, mas o cidadão não pode trabalhar, não pode vender, não pode pegar seu carrinho e vender. Meu irmão, isso é uma vergonha pra Caruaru. Caruaru precisa, o cidadão caruarense precisa rever os seus conceitos, tá? E tomar uma providência em relação a isso. Esse vídeo vai para os senhores aí da Câmara de Vereadores. E eu espero que os senhores façam alguma coisa, tá? Porque a gente vai jogar nas redes sociais o que tá acontecendo aqui dentro da cidade de Caruaru. Uma ditadura, tirando o direito do cidadão trabalhar numa feira livre e tirando o direito do cidadão livre pela Constituição brasileira. Isso abençoe a todos. Que Deus livre o cidadão caruaruense e o brasileiro desses políticos que só pensam em si e não pensam no povo. Chama, meu filho, chama. Bora, família, pra Caruaru, mais um vídeo aqui. Chama, meu filho, cola comigo que faz sucesso, família. Hoje nós vamos aí gravar um pouco aqui, descendo aqui, vai pra Feira do Aluminense, na lateral do Paraguai. Feira de rua, um pouquinho lá dentro do estacionamento da viúva. A gente vai gravar um pouquinho aqui dentro do Paraguai. A gente vai fazer um mixezinho aqui e encontrar a mercadoria abaixo, tá? Abaixo de, vamos botar aí, R$30,00, família. Família, desde lá a gente tá mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece aqui, ó. Olha o ambulante, não pode nem transitar, o direito de ir e vir sendo tirado. Você tá entendendo isso? Compartilha aí, o que é que vocês acham? Direito de ir e vir do cidadão, tá? Aí, quando a gente fala, cala, ó, não pode passar. Família, olha, eu criei, eu criei, ainda bem que foi no começo do vídeo, eu criei um projeto de lei aqui. E o ambulante que anda, tá, tá, eu não posso botar em voltação, tô do seu lado, sou cidadão comum. Mas eu coloquei na mão de um dos vereadores, tá, que tá em mandato, em exercício. A gente criou um projeto pra botar um crachá no cidadão que trabalha com a carroça, tá? Então a Prefeitura do Caruador é assim, ó. Vacilar, ela bota dentro desse carro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse carro é pra aprender mercadoria, tá? Então, o correto é isso. A gente já fez aí um trabalho de organização aqui na Feira da Fua. Com essas faixas aqui, ó, família. Tá vendo essa faixa? Pronto. Essa faixa aí, ela... Foi a faixa que delimitar aí pra gente trabalhar aqui. Tá entendendo, família, como é aqui o sistema? O sistema é dessa forma que funciona. Então, a gente já tá organizado aqui. Eu já vou falar o que tá acontecendo um pouquinho, só pra gente pegar preço de mercadoria. Que a gente gosta de trazer aqui um vídeo alegre, descontraído. Mas, infelizmente, isso deixa a gente revoltado. Cidadão tendo o seu direito punido de ir e vir. É dessa forma que a gente é tratado aqui na Feira de Caruaru. Só pra você aí, que às vezes fica aplaudindo, sabe? Aquele partido que diz que é do trabalhador. Não tenho nada contra quem gosta de estar bajulando político. Cada um precisa, cada um. Não bajula o político, não. Eu sou a favor do povo. O político é a gente que paga ele. A gente que tá aqui trabalhando. Eu sou ambulante na cidade de Caruaru. Faço esse atumato pra vocês aí, mostrando o que tem de melhoria da cidade. Mostrando a Feira. Mostrando variedade de mercadoria dentro da Feira. Mas só que o trabalhador, família, ele não é valorizado. Tá organizado aqui. Eu já tô sabendo que o cidadão que tá agora na organização do Departamento de Feira quer tirar a gente daqui, sabe? É um tipo de gestão de coronéis, de lutadorial. A gente vai no Departamento de Feira, faz reunião, cria projeto, leva pra ele. Eles descartam o projeto da gente, como a gente já colocou. Então é isso aí, família. Vamos pro que interessa, quer pegar. Só tô mostrando pra vocês. Eu tinha que fazer isso aqui, mostrar, mostrar pra vocês qual é a situação que a gente passa também aqui dentro da Feira da Sulana. Se inscreve no canal, deixa teu like, a gente tá batendo quase 10 mil inscritos. Tu quer empreender, vamos pro que interessa. Tu quer empreender, tu quer começar teu negócio, vem pra Feira da Sulana, que é a melhor. Sabe? Só os políticos aqui, que alguns deles que trabalham, alguns vereadores que estão trabalhando aí, por favor, os ambulantes e outros não estão nem aí. Já tá alinhado com o prefeito, quer ferrar com a vida do trabalhador. Mas se tu quer crescer aí, trabalhar aí honestamente, comprando mercadoria BBB, pôr bonita e barata, participa de 50 centavos, vem-se embora pra Feira da Sulana do Caruaru. E a mensagem de hoje é essa. Diante disso aqui que acontece, diante dessa dificuldade que acontece, tá ali, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês mais um, mais um cidadão. Ó, 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 ó. Vai vendo. Tá lá, o cara vende milho, tá aqui a carrocinha dele. O cara vende milho e o cara não pode entrar, o direito de ir e vir do cara tá sendo tolido. Deixa aí nos comentários aí o que é que você acha, tá? Pode ir, isso é uma nojeira, cara. Faz um trachá pro cara, pro cara, né, vender tranquilo. Cidadão não pode ter seu direito de tolido. Então a gente, infelizmente, família, eu vou ter que ir essa semana, amanhã eu vou sair daqui cansado, eu vou ter que ir na cama do governador, porque isso é uma falhaçada. E esse vídeo aqui tá como prova pra você ver que o partido, o que se diz partido trabalhador, ou aqueles que é unificado a ele, eles são dessa forma, dizem que querem ajudar o cidadão, mas no fim da história, o cidadão paga um alto preço. Diante da dificuldade, diante do que acontece, não baixa a cabeça, corra atrás de seu direito, porque o povo, o povo é quem manda, o político é empregado ao povo. Essa é a mensagem que eu uso, é esse bolo, chama.